Música A maravilha de aquarela que surgiu O mando azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E lá se arrastando E o povo nas ruas cantando Refeito, mal, rezo, ritual Reprocissão do salva Abençoando a festa do devido ao carnaval Por ela É a deusa do salvo passado revela E tem a velha guarda como um sentinela E é por isso que ouço os tambores que me chamam Por ela Jovem a tua bandeira, esse divino mal Tuai, minha tradeira, o Espírito Santo O templo do salva As pastoras, as pastores Vem chegando da cidade e da favela Para defender as ruas Como fieis Como fieis a Santa Vista da Capela Salve o salva, salve a Santa Saldiela Salve o barco azul e branco da motela Vestilando triunfal, salve o altar do carnaval Salve o salva Salve o salva, salve a Santa Saldiela Salve o barco azul e branco da motela Vestilando triunfal sobre o altar do carnaval Vestilando triunfal, salve o barco azul e branco da motela Vestilando triunfal, salve o barco azul e branco da motela Vestilando triunfal, salve o barco azul e branco da motela Vestilando triunfal, salve o barco azul e branco da motela Vestilando triunfal, salve o barco azul e branco da motela Teu destino sem fim Enfrentar tormentas e continuar Olhava eu me levar Olhava eu me levar Quisera, quisera ir ao infinito Em erras mais instantes me aventurar Sem saber se eu te vou voltar E mais amém Olhava eu me levar 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 Olhe aqui eu vou Vou pedir passagem Olhe aqui eu vou Vou pedir passagem Olhe aqui eu vou O outro lado Meus filhos Meus filhos E o samba Abram a nós Abram a nós O bravo externo E o suado Tu vai de mim Muito bonito, eu quero ver tudo de novo Eu sou a Que é Tá bonito, né? Quer ver tudo de novo Vamos, Jane Calve nossas maianas Eu disse Boa Na força, na força Mas grava o céu E no meu destino E no meu destino Pra usar o ar, o que é tudo pra mim A navegar O ar, o ará, o ará eu Me leva Paraide e no meu destino Pra nem dobrze Por Quran, o ará eu Me leva Orá Ly E me leva E quiserá Quiserá Que zero Lira ao ringe E mais além do lado perdido cheguei Eu vou em busca do mundo O seu brilho me vacina Abra a janela, abre a janela Pro mundo que o sol não criou O seu brilho me vacina Eu desci meus filhos Meus filhos venham a chorar Eu só vou encerrar Abra a janela, abre a janela Eu sou uma águia Falei de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No covilhão de madureira Eu sou a águia Falei de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No covilhão de madureira Voar 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 Nas asas da poesia Rasca o céu Na vitólogia E mexe meu sangue E cresce meu sangue Meus olhos vão te guiar Na travessia Meu destino E no meu destino sem fim Cruzar o azul Que é tudo pra mim E preto a tormenta E se constituar Pra navegar Vou levar Eu me levar Aonde o vento sobrar Eu vou Vou levar Eu me levar Sou livre Aonde sonhar Eu vou Quisera ir Alguém Dinheiro Sentir lugares Estão Unidos Em terras Majestades Me aventurar Sem saber se o dia Vou voltar E mais além do elo Perdido Cheguei Não vai Nem a chave da vida Encontrei Mais além do elo Perdido Cheguei Não vai Nem a chave da vida Encontrei Que eu vou Vou Ver de passagem E postar do ouro O seu brilho que fascina Quero esse mapa da vida Pra chave sobre a janela Abre a janela Pro mundo Pro mundo que Paulo criou Do outro lado Alguém pode ver esse amor Eu disse meus filhos Eu se lutar em adorar Forçando a reverenciar A broma A noite Vão me apresentar Eu sou a águia Eu sou a águia Eu disse voar Voar Nas festas da poesia Nas festas da poesia Nas fãs do céu Na mitologia E meus sonhos sem a viajar Meus olhos vão te guiar A travessia Vim 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 Aonde o vento soltar Eu vou Vim 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 Eu vou pedir massagem Tem mochado ouro O seu brilho que reflete E a recimada da birra Achar de dor Abre a janela Abre a janela Pro mundo que Paulo criou O meu professor Do outro lado Alguém pode ver esse amor Meus filhos Meus filhos vêm me adorar Um samba reverenciado Abre a janela Abre a janela Vou me apresentar Eu sou a agria Pode me dizer Mas é melhor respeitar Sua corteira lá Dessa viagem Mais uma cela Que vai brilhar No pavilhão de madruguesa Eu sou a agria Valente ninguém quiser Mas é melhor respeitar Sua corteira lá Dessa viagem Mais uma cela Que vai brilhar No pavilhão de madruguesa Pode se voar Voar Nas cartas da poesia Nas cartas da mitologia E nessas sérias viajar Meus olhos vão te guiar Nas travessias E no meu destino E no meu destino Sei que Cruzaram a sul Que é tudo pra mim Lembra da tormenta Se continuar A navegar Eu me leva Eu me leva Lá onde o vento soltar Eu vou Eu me leva Eu me leva Lá onde o vento soltar Eu vou Quisera Quisera ir ao vento Sentir lugares tão bonitos Em terra sós distantes Me aventurar Sem saber se um dia vou voltar E mais além do elo perdido Cheguei A vida encontrei Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vem de passagem Vem buscar do ouro O seu brilho me faz Cimar Quero esse mapa da birra Achar me trouxe Abre a janela Abre a janela No mundo que Paulo criou O meu professor O outro lado Alguém Alguém pode ver esse amor Vamos lá E os filhos dele adorar O seu alma reverenciar Abra a janela Abra a janela Abra a janela Vou me apresentar Eu sou a águia Fale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sua portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de madureira Eu sou a águia 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 E quem quem quiser Mas é melhor respeitar Sua portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de madureira Voar Voar Das asas da poesia Raspar o céu Da vitória E meu sonho E meu sonho Sai a viajar Meus olhos Vou te guiar Na travessia E no meu destino Sem fim Cruzado a açúcar Que é tudo pra mim Eu vou tratar Tô tentando continuar Vem cada vez Vem cada vez Vem cada vez Vou levar Eu me levar Aonde o vento soltar Eu vou Vou levar Eu me levar Sou livre Aonde sonhar Eu vou Quem será Quem será ir ao inimigo Sentir lugares Tão bonitos Em terras mais distantes Me aventurar Sem saber se um dia Vou voltar E mais além do elo Perdido Cheguei Tu vai Vem a chave Da vida Encontrei E mais além do elo Perdido Cheguei Tu vai Vem a chave Da vida Encontrei Eu vou Vou Ver de massagem Vem buscando Ouro O seu brilho Me refaz Seu brilho Quero se lavar Da vida A chave A minha janela A minha janela No mundo que Paulo criou Do outro lado Alguém pode ver esse amor Meus filhos Meus filhos devem adorar O samba reverenciar Amém 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 Salve, salve Minhas baianas O meu departamento feminino O meus fascistas O meu harmonia Coloca a bajara Vamos lá Mas é melhor respeitar Voar, voar 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 Nas nasas da poesia Rasgar o céu Na mitologia E nessa mistéria viajar Eu só nos vou te guiar Na travessia E no meu destino E no meu destino Eu só vou se calhar Luz a água azul Que é tudo que é ruim Vem preta Dorme Mas se continuar A navegar O meu parê Eu me levo, aonde eu perco soltar eu vou Eu me levo, eu me levo, sou livre aonde sonhar eu vou Que será o final infinito, senti lugares tão bonitos Em terras mais distantes vim a venturar, sem saber se um dia vou voltar E mais valendo é o perdido, cheguei, vou lá e vem a chave da vida, encontrei E mais valendo é o perdido, cheguei, vou lá e vem a chave da vida, encontrei Eu vou, vou pedir passagem, vem buscar do ouro O seu brilho me faz serra, quero esse mapa da minha família A minha gemela, a minha gemela, o mundo que Paulo criou O meu professor, do outro lado, alguém pode ver esse amor Meus filhos verem a morar, o santo a reverenciar Abraão, vamos, vou me apresentar Eu sou a águia, fale de mim quem quiser, mas é melhor respeitar Sua porta é ela, nessa viagem, mas uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de madureira Eu sou o ar, parei de ninguém dizer Mas é melhor respeitar, sou a portela Nessa viagem, mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de madureira Voar, voar, voar Nas costas da poesia Nas camisetas da mitologia E não só quiser viajar, meus olhos vão te guiar Atravessi o meu destino Vivo o meu destino sem fim Cruzada, azul, que é tudo pra mim Refrutar, tormenta, se continuar A navegar, voar, voar, voar Eu me levo aonde o vento solta eu vou Vou levar, eu me levo Sou livre aonde sonhar eu vou Quisera, quisera vir ao inimigo Sentir lugares tão bonitos Em terras, em terras mais distantes Me abertura Sem saber se um dia vou voltar E mas além do ano perdido, cheguei O pai tem a chave da vida, encontrei E mas além do ano perdido, cheguei O pai tem a chave da vida, encontrei Eu vou, vou pedir passagem Em busca do ouro O seu brilho me fascina E se mata da vida, as carnes ouro Abre a janela, vamos lá Abre a janela O mundo que malucriou O meu professor Outro lado Alguém Alguém pode ver esse amor Meus filhos verem adorar O samba reverenciar Alguém pode me apresentar Eu sou a águia Vale de mim quem quiser Mas é melhor respeitar Sua cortela Nessa viagem Mais uma estrela E vai gringar no pavilhão de padoneira Eu sou a águia Alegrinha Alegrinha Loar Mas é melhor respeitar Sua cortela Nessa viagem Mais uma estrela E vai brilhar no pavilhão de padoneira Voar Voar As asas da correcia As para o céu Da mitologia E dessa liceia Viajar Eu sou a milhão de padoneira Tava travessia E no meu destino sem fim, cruzar o azul que é tudo pra mim Eu pra tratar que é pra se continuar, pra navegar Vou, eu vou, eu me levo, na hora de um vento soltar eu vou Vou, eu vou, eu me levo, sou livre aonde sonhar eu vou Fizerá virar o infinito, em seu lugar e são bonitos E terras mais distantes me aventurar, sem saber se um dia vou voltar E mais saber, duelo perdido, eu cheguei No mar e vem, a sábio na vida é corrente E mais o mar e vem, duelo perdido, eu cheguei No mar e vem, a sábio na vida é corrente Eu disse que eu vou, vou, eu peço em passagem Vem buscar do outro O seu brilho que for se não, eu sou a porta da vida Acha a visão Abre a janela Abre a janela Do mundo que Paulo criou Do outro lado Alguém pode ver Eu disse meus filhos Meus filhos vêm agora Eu sou uma reverência Abre a janela Abre a janela Vão me apresentar Eu sou a porta Abre de mim, vem dizer Mas é melhor respeitar Sou a portela Eu sou essa viagem Mais uma estrela Vai brilhar, meu familiar Te madureira E sou a porta Abre de mim, vem dizer Mas é melhor respeitar Sou a portela Nessa viagem Mais uma estrela Que vai brilhar No pavilhão de madureira Vamos lá Voar, voar Nas restas da poesia Arcar o céu Da mitologia E das horas sem a viajar Meus olhos vão te guiar Na travessia E no meu destino sem fim Cruzando o azul Que é tudo pra mim Reventar, dormir Pra se continuar A navegar Carvalho Alô, guerreiros da Águia Aonde o vento soltar Eu vou Carvalho 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 Sou livre Aonde sonhar Eu vou Quisera Quisera ir ao infinito Sem se louvar em São Luís Guerreiros da Águia E terra com a distância De abençoar Sem saber se o dia vou voltar E mais uma doelo perdido Seguir Alô, amigo Sáquia Carvalho 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 Ação por ter esse! Ação em azul! Eu sou a águia! Voa, 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 voa! Taça atrás da poesia Rasga o céu da mitologia E na sua liceia eu viajar E os olhos vão te guiar Na travessia E no meu destino E no meu destino sem fim Cruzado azul é tudo pra mim Pergunte a tormentagem e continuar A navegar Vou levar eu, me leva Aonde o tempo sopra eu vou Vou levar eu, me leva Sou livre aonde sonhar eu vou Quisera, quisera ir ao infinito Falou minha harmonia E que lugar está bonito É tudo nosso! E quero a distância de me aventurar Sem saber se um dia vou voltar E mais valendo é o pedido Sem que eu vá E mais valendo é o pedido Sem que eu vá E mais valendo é o pedido Em busca do ouro O seu filho me faz ser Mãe Quero ensinar a guarda Abra a janela Abra a janela Abra a janela Do mundo que Paulo criou Do outro lado Alguém pode ver Eu disse meus filhos Meus filhos têm me adorar O salvo a reverenciar Abra a janela Abra a janela Abra a janela Do outro lado Sai do céu, sai do céu, sai do céu Alegria, alegria Harmonia Harmonia E vou brilhar Vou brilhar Eu te madurei Salve, salve, Tabajara Salve de palmas para a nossa bateria Tabajara, o samba Mestre Lilo Sérgio Toda a sua diretoria Salve de palmas para as nossas baianas Alô, minhas baianas Maravilhosas como sempre Salve nosso departamento feminino Uma salve de palmas carinhosa Para a nossa harmonia Para os nossos casais De Mestre Lilo Porta Bandeira E para todas as nossas torcidas